Quem matou a bomba aqui ali, jogou boliche Depois do shopping zone, os caras estão jogando boliche Aqui tem outro jug, tem outro vlog Quem perdeu pra mim? Sou eu Olha aqui, porra Eu sei lá, porra Isso é Bahia-Nil, Bahia-Nil Bahia-Nil, porra, vai mandar sair pra cá, tá? Ah, ele não vai semear lá, porra Diz que Bahia-Nil era seu burrito Pera aí Ai, eu não sei Ai, eu não sei Ai, eu não sei Ai, eu não sei E eu sei que você é Interrola no próximo atalho Quando o cara bate assim na bola, é porque o cara perdeu caixa Isso é o futeu É isso aí, vai ter que sair Pra não escorregar a bola É eu ou você? É você Vou jogar aqui, vai passar ali, olha E aqui, primeiro Vamos Tá bom, tá bom Olha o papo do Brasil Olha o papo do Brasil, não bateu sua cabeça O senhor é um cachaceiro aí com o vici Aí é, aí é O viciado, joga em bar direto É isso aí, só joga aposta de bar Eu gosto de jogar dentro do Brasil É aquele cara que fala alto, briga pra boa Ele a gente tá bom Olha o patênica 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 Lusa Lusa? Aí é Lusa, boy Aí é Lusa O que é Lusa? Lusa é mentira Porra Você viu lá na sinuca os cara ruim pra porra Nunca mais eu leio esse vídeo pra jogar sinuca aí E eu cortei o cabelo E eu cortei o cabelo aqui Brancou a mesa do cara toda Olha lá O cara mandou isso aí A menina é do subaco grudento Eu tô com o subaco grudando Eu fui raspar com o Johnson, velho Tá grudando pra porra Caralho, velho Shampoo Johnson, velho Que inverno? O meu vagador que eu uso aqui é o seu carro Ainda passa aqui Tá passando que passa chiclete Ainda passa aqui debaixo Que merda? Só grudando no carro Vai até gravar uns vídeos e ir pro Instagram como sempre Estão gostando desse estilo de vídeo? Gostaram que eles assistiram vídeos lá de feira? Estão com a dor desgraçada aqui na... Na jugula aqui É de carregar o peso de levar o canal nas costas Que os caras não querem Só que é Instagram Só que é Instagram Eu que me lasco no canal Eu faço esse vídeo aqui Eu faço esse vídeo aqui Dá pra fazer vídeo Tá zero Tá zero Dá pra fazer a cena de titanica aqui antes Aquela cena clássica de titanica Eu fiz com ela lá Leonardo DiCap Capricórnio E Meridine Ela tava lá A gente ganha o Oscar Eu não posso acompanhar essas coisas na frente Ele fica ali assim de longe Mas não pode ficar retado comigo Vai querer me bater? Calma sacana É só brincadeira É só brincadeira É mesmo, Lorde Poxa que interessante viu? Ah é? Um raluzinho preto né? É, sabe pra que serve? Sei não Vamos ver A gente vai se mostrar Aiiii Ai Ai Aiiii Oale Galera, agora a gente vai para a Conceição da Fira aí você vai tá acompanhando aí a gente não fala aí não vai ter mais o passeio de é e até o passeio de jet skin não vai ter mais nada da manhã para outro local vocês falam no vídeo que ia dar o passeio de jet skin por isso que não deu certo o custeio que eu dou nunca fale uma coisa antes se não dá azar tá mesmo porque quando já tava lá não falou foi porque a gente saia postar depois de pronto não faz aí a estrada aí ó aluga-se a gente olha aqui e o cara quer comprar o valor inteiro sendo que a gente não vem sozinho o motorista do vento também é brincadeira aqui estamos aonde feira de santana feira de santana foi só pisar aqui que a gente ganhou um kitzinho básico de volume todo bonitão todo nome aí nunca tira só alternativa deixou forte daquele jeito muito obrigado alternativa tá aqui maçaninho também lá no look da alternativa eu tô tô voltando ativado estamos aqui agora no hotel pegando o quarto para nós então agora que hoje é papo de maluquice aqui ó toma aqui eu vejo eles escolher nosso quarto reserva nosso quarto vai dormir os caras tudo em luta é uma outra mostra ali ó só fazer que tem banho já eu tô disfarçando assim galera porque eu tô só ia ali era pessoal era viado é do personagem eu tô todo tipo chapéu você sabe que não pode pegar esse aqui mano olha aqui eu falei com rapaz eu comecei a gente que eu coloquei um dia para cliente para cliente o cliente pode né e os trepistel mudou de casa tá morando em feira esqueça tudo vamos inaugurar a casa agora que tem ali ó 4 3 e da sol o e aí e então galera é isso aí muito obrigado por assistir este dele O King Kong tá na área de novo, se der eu manter no tipo.